Na tela pra vocês, imagens da dor de uma família e também de uma violência horrível que aconteceu com o menino. Polícia investiga a morte de um adolescente no interior do estado. Ele foi assassinado com mais de 10 tiros. A principal suspeita é que o menino de 13 anos tenha sido morto por engano. Essas são imagens lá da cidade. Eles fizeram uma carreata e daqui a pouquinho você vai acompanhar tudinho com a gente aqui no SBT Rio. E você vai ver também. Youtuber é preso suspeito de estuprar atores mirins. Segundo a polícia, ele atraia as vítimas com promessas de trabalho. Os relatos das crianças eram assustadores. Essas imagens aí foram feitas pelo pessoal da polícia mostrando o exato momento desse youtuber. Foi preso aí. A família está desesperada pelos relatos das crianças. Olha só, Ulisses comigo aqui na câmera 2, Cris na câmera 1, Jesus lá em cima e também o Anderson com a blusa de brilhinho. Está lindo hoje. Jesus, solta a buzina em cima pra mim, garoto. E o SBT Rio traz ainda. Imagens de câmera de segurança mostram o momento da execução de um homem na porta de uma boate em Nova Iguaçu. Vocês lembram que eu trouxe essa história ontem aqui, tá? A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já começou a ouvir testemunhas. Esse é o momento da execução. Meu Deus do céu. Que tragédia. Que violência em Nova Iguaçu. Testemunhas já foram ouvidas e, claro, vão trazer mais informações para a polícia. E você vai ver também. Lembra da história do ambulante que foi agredido por guardas municipais em Ipanema? Esse aí, ó, que aparece na sua tela. O vendedor de mate foi espancado e teve todos os pertences furtados. Ele não tem como sustentar a família. Ele deu uma entrevista exclusiva para o SBT Rio, para o repórter Jackson Silva, o homem bala, que daqui a pouquinho eu trago pra você. Só lembrando, hein, o seu SBT Rio já está no ar com as principais notícias do Estado. Vem comigo agora, ó.